Outra coisa que eu ganhei também nessa quarentena foi uns quilos Mas eu já tô dando meu jeito, minha filha Coisando minha alimentação e negociando umas atividades físicas em casa Porque o problema foi no começo Nós não sabíamos que esse trem ia demorar desse tanto E ficamos dentro de casa numa cumilança Parecia frango de granja a comparação Enquanto tinha luz acesa, a luz tava acesa e nós tava comendo Ai, 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 já pensou? A gente agora chega nos lugares, mede a temperatura, exige a máscara Só falta agora esse querer pesar a gente também Ai, 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 aí vai ter gente que não vai querer pôr o pé na rua mais Ou falar conselho, só pra acabar Falar que a vida tá pedindo duas coisas importantes pra nós Memória e paciência Memória só pra lembrar que tem que ter paciência Paciência com os mais velhos que é do grupo arriscado Paciência com as crianças que estão confiliadas há muito tempo Às vezes com saudade pra escola Paciência com o cinema que tá aí Com saudade pra cá dos outros Os outros irem na sua casa Paciência Vamos ficar vivos Vamos ficar em casa E se sair, não esquece da máscara Vão passar A ser assim Tchau 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 Tchau